E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Tô se louco, não vingou, não somou Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele só um, igual a você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele só um, igual a você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ele só um, igual a você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual eles são, igual a você, tem seis Ô, Daniel Rodrigues, você é top da galáxia Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer pôr meu namorinho, já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou, não vingou, não chamou Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem, nananinei vem Igual ele só um, igual a você, tem seis Se quer ver eu trair meu bem, nananinei vem Igual ele só um, igual a você, tem seis Se quer ver eu trair meu bem, nananinei vem Igual ele só um, igual a você, tem seis Se quer ver eu trair meu bem, nananinei vem Igual ele só um, igual a você, tem seis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau